Fala aí rapaziada beleza mano sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e galera do vídeo de hoje aqui mano eu vou trazer mais um vídeo review Dessa vez eu vou estar trazendo um vídeo review da Kukri Labaredas Mano essa arma e muita gente perdeu o review dela ela já tava no Crossfire há um bom tempo que ela tinha chegado aí eu não tava eu não tinha tempo para fazer o review dela Então arrumei um tempinho aqui e vamos lá mano vamos fazer o review dela aqui quero agradecer aqui ao mano Lucas que é um inscrito meu bem antigo tá ligado bem antigo mesmo Ele me emprestou a conta aí para eu estar fazendo valeu mesmo Lucas tamo junto lecão e é nóis mano mas enfim rapaziada eu já vou logar dentro aqui para vocês que esse review não vai ser muito longo Porque cara se tratando de Kukri e suas variações é não tem muito o que se falar tá ligado geralmente elas só mudam a skin Geralmente não todas que eu conheço só muda a skin e mais nada tá ligado e o jeito você adquirir ela mas vamos lá mano a Kukri Labaredas Você pode adquirir ela é por aluguel na loja do Crossfire atualmente mano é isso aí é um ponto positivaço tá ligado porque Todas as não tem nenhuma Kukri que você possa adquirir por aluguel a não ser a Kukri Labaredas A Kukri normal você consegue ela no modo zumbi e as outras Kukri, Kukri Royal Dragon, Kukri Dia das Bruxas Você consegue ela no mercado negro e outras que vão sair aí, atualmente a Kukri Labaredas é a única que você pode alugar por zp na loja Isso aí é um ponto positivaço para quem não tem paciência de ficar jogando modo zumbi e quem não tem sorte no mercado negro Mano, a Kukri Labaredas é uma boa para você, beleza? Rapaziada, já falando aqui do dano dela mano, eu quero adiantar que o dano dela é o mesmo de uma Kukri normal De uma Kukri Dia das Bruxas, de uma Kukri Royal Dragon Eu vou estar mostrando aí para vocês mano, vocês podem ver o Slash dela na cabeça tira 100, no peito tira 70, no estômago 70, nos braços 65, nas pernas 50 e nos pés 50 mano O Stab dela com característica de toda a Kukri que saiu até agora no CF, tira 100 em todas as partes do corpo Sobre a velocidade dela, muita gente estava me perguntando e muita gente estava dizendo que ela é mais rápida do que a Kukri normal mano Ela não é velha, ela é a mesma velocidade que a Kukri normal, eu vou estar colocando um comparativo aí para vocês verem Que elas são exatamente a mesma velocidade, beleza? Sobre o peso dela rapaziada, é o mesmo peso que todas as outras Kukri, enfim mano Ela tem, ela mano, é como eu disse a vocês no começo da sua review, não vai ser um review muito grande Ela só muda cara, pelo fato da skin, que essa skin aí é um bagulho de labaredas, um negócio diferente Que eu particularmente acho muito bonita essa Kukri, mas enfim mano Essa arma é uma das melhores armas brancas do jogo na minha opinião É uma arma que se você souber jogar com ela cara, você faz estrago Tanto com o Slash como com o Stab, ela é uma arma mano fatal Pelo fato do Slash dela ser 100 na cabeça se o cara não tiver de capacete É importante frisar isso, se o cara tiver de capacete mano, tira 88, beleza? Se o cara não tiver de capacete mano, o Slash dela é 100 na cabeça E isso mano, torna essa arma tipo, muito boa, tá ligado? Se você souber jogar bem com ela, se você souber administrar, se souber controlar ela Você mano, você faz muito estrago Sobre o modo de jogar com ela mano, não tem muito o que falar Ela é uma arma que mano, do jeito que você jogar, se você souber controlar, você vai jogar bem Se você for jogar de Slash, eu recomendo você a mirar sempre na cabeça Porque ela tira 100 na cabeça Então um hit na cabeça mano, já era pra o cara se ele não tiver de capacete E se for jogar de Stab mano, é o mais recomendado no caso dessa arma Porque o Stab dela é um Stab cara, que apresenta uma velocidade muito boa, tá ligado? Você consegue matar dois inimigos assim, seguidos numa velocidade legal Por causa da velocidade do Stab dela É um Stab que é bem balanceado, tá ligado? Ele tanto tem um tempo legal, um intervalo legal entre os dois Stabs Se você for dar dois Stabs seguidos Como também a distância dele, é uma distância ótima, tá ligado? A distância da Kukri, é aquela distância média comparada com o Machado, comparado com a da Par Então mano, é uma arma que, pra aquela galera que gosta de modo fantasma Principalmente a galera pede muito pra eu falar em modo fantasma nos reviews mano É modo fantasma, se você for jogar com ela, eu indico você jogar sempre com o Stab Aquela galera que gosta de ficar parado, tá ligado? Esperando o inimigo vir Mano, é perfeito pra você, porque a distância dela é uma boa distância Então mano, você fica parado lá esperando o inimigo vir Quando ele vir, já era pra ele, entendeu mano? Então rapaziada, foi isso aí, considerações sinais mano É uma arma que, por ela tá de aluguel na loja, vale a pena Por se tratar de uma Kukri, pra você não ter o trabalho de, sei lá Ou tirar ela no mercado negro, ou tentar ficar pegando ela no modo zumbi mano Vai lá e aluga ela por zp, que você vai se divertir um bocado Beleza? Então é isso aí rapaziada Esse foi o review, eu falei a vocês que não ia ser muito longo Mas mano, se você gostou, deixa aquele teu like Porque mano, o like você sabe como me ajuda e muito Vamos ver se a gente pega aí 700, 800 likes, tá bom Beleza? Então é isso aí rapaziada Me segue no Twitter e no meu Facebook, que tá aí na descrição Se você quiser conversar comigo, bater um papo, tirar alguma dúvida É só me seguir lá nas redes sociais E é isso aí mano, se você é novo, se inscreve no canal Falou, fui e até mais, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.